Estamos aqui na Aprazível e Hospitaleira, cidade de Horizona, Goiás. Vamos acompanhar um pouquinho aqui da festança em comemoração à vitória, o quarto mandato tetra do prefeito Felipe Dias, do vice-rui. Vem comigo! Alô TV, junto com você! O prefeito Felipe Dias, muito obrigado pelo convite de estar aqui nessa grande festa em Horizona, Goiás, festejando aí mais uma conquista junto com o senhor e com o povo. Parabéns! Oleno, eu quero te agradecer pela presença aqui, você que tão representa o Alô TV, e aqui, nesse momento, você é meu amigo pessoal, eu estou imensamente satisfeito com a sua presença, e a presença da sua família, inclusive, participando da confraternização aqui das eleições aqui de Horizona. Um grande abraço para você, aqueles que nos ouvem, um momento agora de festejar, Alano. E aqui também, junto com o deputado, o deputado Dormir, fazendo parte dessa festa, festejando essa grande vitória e, com certeza, muitos benefícios para a Horizona, a partir também da continuidade a partir do deputado de si. Com certeza, muita alegria, empolgação. Esse tetracampeão aqui do nosso lado, eu falo sempre de ser prefeito uma vez, é muito difícil ser quatro vezes, não é brincadeira. Felipe, Felipe é eliminado, tem essa estrela, tem Deus abençoado, e eu tenho certeza que estará a melhor gestão de todos os seus quadros, a frente da propriedade da minha parte, com parceiro, um amigo, uma pessoa que ama essa cidade, e apoia sua gestão irrespeitamente. Eu falei de tudo, para honrar todos os compromissos que nós assumimos durante a semana, para realizar muitas obras e trazer muitos ferramentos. Falando agora com o vice-prefeito Rui, grande administração aqui à frente da nossa cidade de Horizona, noite de alegria para o povo. Mais uma vez, agradecer pelas presenças aqui, dar as boas-vindas aqui no nosso município, esse município pujante, município que tem destaque no estado de Goiás, o maior produtor de leite, produtor de grãos, o maior produtor de mel, o maior produtor de quentos, o maior, o melhor produtor da nossa boa cachaça aqui de Horizona. Enfim, é um bom lugar para se viver, e é um lugar de destaque no nosso estado de Goiás, e o melhor que nós temos aqui é o nosso povo, um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo honesto, e isso é muito bom. E eu, Felipe Dias, agradecer a todos pela confiança de nós continuarmos o nosso trabalho, que se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? É isso aí, muito obrigado, vice-prefeito Rui, e a vocês que acompanham o nosso trabalho, como eu sempre digo, você aí, vem também para a Alô TV, porque os melhores estão aqui. Um abraço, Enno, assista aí a Alô TV, um abraço.